Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais uma dose de filmes com finais felizes. Afinal, nada melhor do que ousar nosso tempo com coisas que nos fazem bem, né? Bom, se você tá gostando desse tema, já deixa o seu like no vídeo e comenta aqui embaixo, final feliz, tá bom? Então, vamos lá! Antes de começar, eu queria adiantar que as dicas de hoje têm mais um detalhe em comum. Suas histórias giram em torno de diferentes culturas. A primeira é a comunidade chinesa nos Estados Unidos, na qual as protagonistas foram criadas. Nesta comédia romântica, o Will é uma jovem sururgiã com uma carreira promissora e praticamente sem vida social. Sua mãe vive tentando arrumar pretendentes pra ela, mas seus problemas começam mesmo. É quando ela, aos 28 anos, se descobre lésbica e se apaixona pela filha do seu chefe, a bailarina Vivian. E aí ela começa a encontrar namoradas escondidas. Mas, se vocês pensam que os obstáculos param por aí, estão muito enganadas. A confusão começa mesmo agora, quando a mãe da Will aparece na sua casa inesperadamente pedindo abrigo porque foi expulsa da comunidade onde vivia. A partir daqui, sua vida toma um rumo diferente e essa família vai ter que aprender a lidar uma com a outra e também com seus segredos. Se você quiser saber como tudo isso vai se resolver, é só assistir ao filme Saving Face ou também conhecido como Livrando a Cara. Agora, que tal viajar pra Índia? Nesta comédia premiada, Nina retorna à sua cidade após a morte do seu pai e depois de 3 anos fora. Ela reencontra toda a sua família indiana, super tradicional, e decide que vai a qualquer custo salvar o restaurante do seu pai. Pra isso, ela tem a ajuda do seu melhor amigo, Bob, que é um drag queen bollywoodiano, e também da Lisa, a mulher por quem ela se apaixona. Juntos, os três vão se aventurar em uma competição de comida que pode mudar o rumo das coisas. E adiciona isso, que o seu maior concorrente é o seu ex-noivo. E aí, sentiu o drama? Este filme se chama Nina's Heavenly Lights, ou em português, Índia, Amor e Outras Delícias. Nossa, chega deu água na boca, né? Então, vamos ficar por aqui. Mas não se esqueça que de onde saiu esse vídeo de hoje, tem muito mais por vir. Então já aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e claro, clicar no botão que tá escrito Seja Membro, e escolher a melhor assinatura pra você. Assim você vai ter direito a diversos vídeos por mês, com muita dica de viagem e LGBT+. Incrível, né? Então é isso. Um beijo e te espero lá no Instagram com muito conteúdo extra.